Vamos lá pelos materiais para a gente confeccionar esse modelo de suplá. Bom, é bem simplesinho, mas é bem delicadinho, né? Eu gostei bastante. Bom, a gente, nesse daqui, eu usei um barbante número 6, barbante comum desse chicone, né? E o mesclado, né? Que fez toda a diferença aqui. Olha, tanto que esse aqui ficou bonito. Eu gostei muito da cor dele, bem... Pra quem gosta de cor neutras, né? Bem delicado. Bom, a gente vai fazer com a corzinha mais forte nessa aula, com o barroco Maxcolor número 6. Esse vermelho tem a numeração de 36, 35. Vou usar também nesses detalhes, onde que eu fiz esses ubicos, detalhes aqui no Monte Collor, Eu vou usar esse prêmio, barroco prêmio, na cor 9536. Então, vou trabalhar os dois com a agulha 3,5, mas a indicação pro tex desse, desses barbante, É a agulha 4 a 5 milímetros. Vai de acordo com o seu ponto. Eu já tô acostumada a trabalhar com a número 3,5, tá bom? Então, vamos lá pra nossa aulinha de hoje, fazendo essa peça super simples, bonita. Ah, outra dica que eu quero passar pra vocês, bem, eu não uso suplá em casa. Então, a gente pode fazer esses forrinhos, você pode aumentar um pouquinho, pode fazer um centro de mesa, Pode aumentar mais ainda, fazer alguns detalhes pra fazer um tapete, o forrinho de bandeja, né? Alguns forrinhos pra decorar sua casa, não precisa ser necessariamente o suplá, né? Porque muitas não usam como eu, mas eu vou fazer bastante pra enfeitar, né? Minha cozinha. Tá bom? Então, vamos lá pra nossa aulinha de hoje. Vou aqui fazer o anel mágico. Prender. Prender o anel mágico. Aqui eu vou subir duas correntinhas. E dentro desse anel, eu vou fazer mais 23 pontos altos. Vai ficar um total de 24 pontos altos, contando com essas três correntinhas que a gente usou pra subir. Então, eu vou aqui fazendo os meus 23 pontos altos, e volto com vocês para a gente concluir a próxima carreira. Pronto. Terminei meus 24 pontos. Eu vou aqui, na terceira correntinha, e prendo com ponto baixíssimo. Eu não vou puxar esse fio agora, não. Vou deixar ele aqui, por enquanto, e depois eu vou fechá-lo. Pra ter uma noção certinha, que tamanho, pra não deformar. É aqui que você regula o teu trabalho, tá bom? Aí já vai uma dica. Bom, aqui, eu vou subir três correntinhas, na laçada, na agulha, e vou fazer um ponto alto, mas pegando a argolinha de trás do ponto da base. Olha, eu vou pegar só uma argolinha e vou fazer um ponto alto aqui. Vou fazer mais um ponto alto, porque vai ficar dois no mesmo lugar. E no próximo, vou fazer um ponto alto. No próximo, só pegando a argolinha de trás, olha. Vou deixando a da frente livre. No próximo, dois pontos altos, e no próximo, um ponto alto. E você vai intercalando assim, dois em um, dois em um, até chegar no final do teu trabalho. Onde aqui, eu vou terminar os meus e volto aqui com vocês. Sempre fazendo dessa maneira, dois em um, dois em um, tá bom? Pronto, terminei minha volta. Aqui, eu terminei com os dois pontos altos no mesmo lugar, né? E tem essas três correntinhas que ficou num ponto solitário aqui. Aqui nas três correntinhas, eu vou inserir a agulha, como eu fiz na carreira anterior, e subir três correntes. Bom, para intercalar o teu trabalho, pra ele não ficar cheio de pontinhas, a gente vai sempre começar os dois pontos altos, sempre nessa primeira. E depois, a gente vai concluindo. Aqui, vai ser os aumentos assim, ó. Eu vou explicar essa carreira, e as próximas vai ser meio que iguais. Então, vai só ter aumentos. Então, as próximas vocês vão conseguir fazer sozinhos. É, no primeiro ponto, sempre, em todas as carreiras, a gente vai começar com dois pontos altos. Nessa carreira aqui, eu não fiz um ponto sozinho, agora eu vou fazer o aumento e vou colocar um ponto em cada ponto. E só agora, eu vou dar o aumento de dois pontos altos no mesmo lugar. E vou intercalando assim, dessa forma, até chegar aqui. Então, aqui foi um ponto, aqui vai ser dois. Na próxima, você vai fazer dois pontos no mesmo lugar e três, um em cada ponto. A gente vai chegar até cinco pontos, um em cada ponto. É, um, dois, três, quatro, cinco. Isso, cinco pontos em cada ponto. Que vai dar um total, então, vai ser um total de seis carreirinhas. Como ficou esse aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E quando eu chegar no finalzinho, olha aqui, ó, a última carreira, ela vai ter dois em cada ponto e vai ter um, dois, três, quatro, cinco, um em cada ponto. E depois, novamente, o aumento de dois no mesmo lugar. Tá bom? É, vou terminar essas carreiras aqui, vou fazer a base, que é muito simples. Caso você queira aumentar, continue fazendo esses aumentos do jeito que a gente for fazendo. Caso você queira fazer no tapete, ou então, um forro maior, no centro de mesa, você pode ir dessa forma que a gente tá aumentando. De um, dois, três, quatro, cinco pontinhos em cada ponto, né? Pode fazer do tamanho que você quiser, seguindo esses aumentos, tá bom? Então, como aqui nesse forrinho a gente vai fazer só seis, eu vou fazer os meus seis aqui e volto com vocês, pra gente dar continuidade ao trabalho. Ainda com o mesmo fio. Virei minhas carreiras. Confirmando com vocês, foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras. A última carreira, ela teve um intervalo de, olha, dois pontos altos no mesmo lugar. Um, dois, três, quatro, cinco separados, só pra confirmar. Bom, eu aqui, eu fechei um pouco meu anel mágico, essa era a dica que eu ia passar pra vocês. A textura é de um barbante pro outro, muda um pouquinho. Então, se vocês vai ajustando aqui, o teu trabalho fica retinho. E não vai puxando, vai puxando aos poucos esse anel mágico, tá bom? Bom, aqui, com o mesmo fio, a gente vai... Aqui, eu prendi com ponto baixíssimo, eu vou vir no próximo ponto e vou fazer um ponto baixo. Fiz o ponto baixo, vou fazer uma, duas, três e quatro correntinhas. Vou pular dois pontos da base, um, dois, e vou vir no terceiro e prender com ponto baixo. E vou fazendo assim, ó. Quatro correntinhas. Pulo dois, no terceiro ponto baixo. Quatro correntinhas. Pulo dois, no terceiro ponto baixo. Eu vou fazendo essas argolinhas até chegar ao final, onde eu vou cortar o fio vermelho e arrematar. E volto com vocês com a outra cor. Pronto, terminei aqui, contornei com essas argolinhas de quatro correntinhas e um ponto baixo. Cheguei aqui, né, no primeiro ponto baixo, coloquei um ponto baixíssimo e deixei o fio agora, eu não... Até agora, eu não arrematei. Mas se vocês quiserem arrematar, eu gosto de arrematar tudo junto. Bom, aqui dentro dessas argolinhas, eu vou prender meu fio. Gente, eu tô me falando meio assim, eu tô meio rouca. Uma gripe muito forte aqui me deu. Tomara que vocês entendam. A voz já deu uma percebida que não tá normal, né? Então, aqui, coloquei o fio verde aqui nessas argolinhas, vou subir aqui três correntinhas. Aqui eu vou dar uma laçada, vou vir aqui embaixo da argolinha, vou puxar o fio. Pronto. Seguro, vou dar uma laçada, entrar aqui e puxar o fio. Duas vezes, né? Dá uma laçada, entrar aqui e puxar o fio. Três vezes. Uma laçada, puxar o fio. Quatro vezes. Essa primeira eu vou fazer de quatro, porque tem esse ponto, essas três correntinhas, que já vai dar um ponto a mais. Então, venho aqui e prendo todos de uma só vez. Pronto. Prendi com um ponto baixinho, com uma correntinha. Esse daqui é o ponto puff. Então, aqui, a partir daqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, o próximo vocês vão entender melhor, porque não tem as correntinhas. Vou dar uma laçada, entro por dentro e só puxo o fio. Seguro todos na agulha. Uma laçada, entro por dentro. Você vai contando as vezes que você vai pegando o fio por baixo. Então, aqui, eu peguei duas vezes. Ó, uma laçada, três vezes. Uma laçada, quatro vezes. Uma laçada, cinco vezes. Pega o fio, entra por dentro e prende com uma correntinha. Dessa forma aqui, você vai fazer o contorno do trabalho inteiro. Então, eu vou fazer aqui mais uma, duas, três, quatro e cinco. E repito esse processo em todas as argolinhas. Não tenho a quantidade correta, mas em todas as argolinhas você faz esse pontinho, ó. É muito simples. Duas, três, quatro e cinco. Prende o fio, puxa todos de uma só vez e prende com uma correntinha. Essa correntinha não tá valendo pelas cinco. A partir daqui que você vai contar. Uma, duas, três, quatro e cinco. Então, vamos fazer aqui. Eu volto com vocês no final, já cortando o fio e arrematar e voltar pro fio vermelho. Bom, aqui terminei minha volta. Cortei o fio, arrematei. E a gente vai voltar para o barbante ou fio que você escolheu. A cor que você escolheu, né? No meu caso aqui, o vermelho. Bom, aqui a gente vai fazer assim. Aqui a gente fez cinco correntinhas. Você vai contar uma, duas, três. Na terceira, você vai amarrar o fio. Prender como de costume. E aqui a gente vai subir três correntinhas. Eu já vou escondendo esse fio aqui, tá gente? Ó, mas quando eu fio, você vai laçando ele em volta dos pontos, ó. Um pra lá, um pra cá. Um pra lá, um pra cá. Três correntinhas pra subir, né? Só que aqui eu vou fazer mais cinco correntinhas. Um, dois, três, quatro e cinco. Bom, aproveitei e já escondi meu fio. Aqui eu corto o excesso do fio. Volto aqui no mesmo ponto e faço um ponto alto. Já vou pro próximo, pra próxima argola, conto uma, duas, três. Na terceira, vou fazer um ponto alto. Vou fazer uma, duas, três, quatro e cinco correntinhas. No mesmo ponto, onde a gente fez o ponto alto, a gente vai fazer o segundo ponto alto. Vai ficar um vezinho assim. Novamente, uma, duas, três. Na terceira, prendo com um ponto alto. Conto uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. No mesmo lugar, volto e faço um ponto alto. Então, você vai fazer essa sequência ao redor do trabalho, até chegar aqui, prender com ponto baixíssimo, cortar o fio e arrematar. Essa parte do vermelho, a gente não vai usar mais. A gente vai voltar por verde e a última carreirinha do bico. Tá bom? Eu vou fazer os meus aqui e volto com vocês no final. Prendei aqui essa parte vermelha, cortei o fio e deixei aqui pra arrematar. Ainda não arrematei. Como eu disse antes, eu gosto de arrematar todos de uma só vez. Bom, aqui dentro, a gente vai fazer três correntinhas. A gente prende o fio nesses vês dentro das argolas, né? E aqui a gente vai fazer quatro pontos. Não, o primeiro eu vou fazer aqui com vocês, depois eu vou explicar. Bom, eu só dei uma laçada na agulha, vim, puxei e prendo todos de uma só vez. Aqui foi o meu primeiro ponto. Faço um picô. Três correntinhas, pego duas alcinhas aqui e prendo com ponto baixo. Bom, agora a gente vai fazer mais três pontos puff, só que pegando só duas laçadas. Então, eu vou passar o fio na agulha, puxo o fio uma vez, seguro. Passo o fio na agulha, puxo o fio duas vezes. Entro com ponto, fico com duas alcinhas e fecho. E vou fazer o picô. Três correntinhas, pego essas duas alcinhas aqui do ponto e prendo com ponto baixo. Novamente, uma laçada na agulha, puxo o fio uma vez, seguro, puxo o fio duas vezes. Pego o fio aqui, puxo pra dentro, fiquei com duas laçadas na agulha, puxo pra dentro e aqui eu faço o picô. Mais um, dou a laçada, entro pra dentro, pego o fio, dou outra laçada, entro pra dentro, pego o fio, puxo todos de uma só vez, fico com duas argolinhas, puxo e... Então, aqui eu vou fazer mais três pontinhas, não é o picô, tá? Fazer mais três correntinhas. Mas vai ficar assim, dessa forma. Quatro pontos puff, pequenos, né? Meio menor do que esse, separados com o ponto picô. Então, ficou três picôzinhos aqui. O último a gente não faz. O último a gente vai fazer três correntinhas e vir na próxima argolinha que ficou aqui, prender com ponto baixo. Vou fazer três correntinhas, na próxima eu repito isso que a gente fez com ponto puff. A gente vai fazer esse biquinho ao redor do trabalho tudinho, não esquecendo essa sequência, tá? Você faz os quatro pontos puff, separado com os três picôs, três correntes, prende, três correntes, na próxima continua o seu bico. Bom, esse suplá mediu 33 centímetros de diámetro. Caso você queira aumentar, é nessa base aqui que você aumenta, como eu tinha dito antes, tá bom? Sempre aumentando, vai ficar um forrinho muito bonitinho pra vocês. Você vai fazer esse contorno aqui ao redor do trabalho, chegou aqui, cortou o fio, arrematou, acabou o seu trabalho, tá bom? Eu vou dar sequência ao meu aqui, vou deixar uma fotinha com vocês aqui no final do vídeo. E outra coisa que eu gostaria de falar é sobre informações de mais materiais. Val, quantos, o que eu vou gastar de material pra fazer seis suplá, né? O que eu notei aqui nesse novelo, ele tava lacrado, tava fechadinho, eu creio que pra quatro suplá, igual esse, vai dar. Mas eu acho que não, se for seis, né, um jogo de seis, não vai dar. Então, se for comprar desse, dessa marca, compra um maior de quatrocentas gramas. Agora, se você for fazer no barbante, com certeza um cone de setecentos vai dar e vai sobrar bastante, tá bom? E esse daqui também, esses detalhezinhos, eu creio que um barbante, um cone de duzentas gramas dá pra fazer esse detalhezinho. Mas, gente, eu sou muito assim, sabe? Eu gosto que sobre do que falta, porque eu tenho esses negócios dos lotes, né? Então, é melhor você comprar o de quatrocentos logo, já deixar aí, porque sempre a gente acha uma utilidade. Aqui mesmo no canal, tem utilidade pra essas sobras de linha, tá bom? Então, vou ficar por aqui, fiquem com Deus, até a próxima, se Deus quiser. E eu espero que tenham gostado dessa videoaula rapidinho, mas a gente fez esse trabalho lindo, maravilhoso, tá bom? Vou deixar as fotinhas aqui no final pra vocês dão um olhar. Beijo, fiquem com Deus e até a próxima.